O que fala mais alto na decisão? A razão ou a emoção? E quando envolve a escolha do apartamento? Prevalece o racional morar ou o emocional viver? De acordo com o lado esquerdo do cérebro, o cliente irá valorizar localização, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outros itens. Já ao usar o lado direito, o mais importante é a convivência, a conveniência e o lazer para si e com a família. Por isso, é sempre bom quando existe um produto que pode ser escolhido com os dois lados do cérebro. United, um empreendimento que o seu cliente escolhe pela emoção e compra com toda a razão. A Barra Funda é o cenário escolhido. Em um dos bairros que mais se desenvolve em São Paulo, a Uni lança o United, perfeito para quem usa o cérebro por inteiro. Por um lado, tudo o que você e sua família precisam para viver bem. Por outro, um investimento que seu lado mais racional recomenda. No coração da Zona Oeste, cercado de grandes bairros vizinhos, como Higienópolis, Perdizes, Pacaembu e Pompeia. E a alguns minutos do centro, ao lado do Parque da Água Branca, próximo ao metrô e Estação CPTM, colado na Avenida Marquês de São Vicente e bem pertinho de shoppings, como o Bourbon e o Higienópolis. Os principais pontos fortes e benefícios da região da Barra Funda é que é um bairro em franca expansão. É um bairro hoje completo. A Barra Funda é muito bem localizada e cercada de ótimos bairros, tais como Higienópolis, Pacaembu, Perdizes e Pompeia. A região já é bem servida de lazer e de estrutura de serviço. Num raio de 3 quilômetros, nós temos 3 shopping centers já estabelecidos. A gente tem o Allianz Parque, que é a nova arena de shows, espetáculos e futebol do Palmeiras. A gente tem o Parque da Água Branca, que tem diversos equipamentos de lazer, além dos equipamentos novos que a própria região vai receber. Quando você tem um empreendimento inserido dentro de um contexto de operação urbana, o morador tem a certeza de que quando ele tiver o seu imóvel pronto, ele vai estar morando num bairro atualizado. É um dos lugares que mais vem se desenvolvendo nos últimos anos, principalmente em virtude do reaproveitamento dos antigos galpões. E isso se tornou uma boa oportunidade para quem quer uma boa localização a preço acessível. A operação, que é conduzida pela Prefeitura, em parceria com o governo estadual, vem transformando a região de uma antiga área industrial para um moderno bairro de condomínios residenciais e edifícios empresariais, conectados a toda a cidade. E a localização se torna ainda melhor quando falamos das dimensões do terreno. Cerca de 11 mil metros quadrados, divididos em dois empreendimentos, o United Work e o United Home. Chegou a hora de você conhecer um pouco mais desse moderno projeto de vida. Certamente, um empreendimento que você escolhe pela emoção e compra com toda a razão. Fascinante, não? E como tudo o que a UNI faz, este projeto é recheado de grandes profissionais. O moderno escritório Jonas Birger traduziu em design e bom gosto as formas dos empreendimentos. O fato do terreno ser bastante extenso, bastante comprido, com dois acessos marcantes e duas vias totalmente diferentes em característica, em personalidade, fez com que o comercial ficasse anexo à ordem progresso, enquanto que o residencial ficou acessível pela Thomas Edison. Então, isso já nos levou a ter um zoneamento. O jovem casal de arquitetos Fernanda Abes e Fred Benedetti dão o charme e a contemporaneidade na decoração das áreas comuns. As áreas comuns são muito generosas e elas propiciam um convívio não só da sua família lá nessas áreas, mas também dos seus convidados, de você acabar conhecendo outras pessoas do prédio que moram lá. São lugares realmente para uso. Não precisa ser sócio de um clube ou sair da sua casa para ter tudo isso. Você tem tudo num lugar só. Então, isso que é o grande lance do United. O inovador escritório Mera é responsável pelo paisagismo. A grande premissa do projeto paisagístico do United foi criar um aso urbano para o empreendimento. Tudo foi pensado realmente nessa fluidez do projeto paisagístico, na interligação dos espaços externos e internos. Realmente convidar os moradores a utilizarem esse espaço, essas áreas comuns. A gente conta, em primeiro lugar, com um time sempre importante de nomes. A Unifaz faz questão de contratar profissionais super gabaritados para fazerem parte do nosso sucesso também. É um terreno que fica na Barra Funda. É super bem localizada. E tem duas frentes. Uma que dá para a Avenida Ordem Progresso e uma outra que dá na Avenida Tomazelli. As torres residenciais, a gente pensou num público muito mais família, voltado para esse público que precisa de um apartamento de dois ou três dormitórios. São apartamentos de uma planta que tem o terraço gourmet. A gente teve o partido, então, de colocar as duas torres residenciais para a rua Tomazelli, que é de frente para uma praça. E a Yuri está adotando essa praça e vai fazer a revitalização dela toda para ter realmente uma qualidade de vida. Uma coisa bem legal que a gente fez, que é uma comodidade para quem mora, é poder receber também os seus amigos e ter vagas de visitante. E é importante que isso... O residencial, a gente sempre teve a preocupação de, apesar de ele estar junto com a torre de salas, as entradas são completamente independentes. Os subsolos, eles estão no mesmo volume, mas eles estão completamente segmentados e independentes. A gente sempre tem uma preocupação grande de segurança nos empreendimentos. Para este específico, a gente imaginou todo o sistema perimetral, circuito interno de TV, a guarita blindada e as clausuras, tanto de pedestre quanto de veículos. O empreendimento é bem completo. Eles estão em duas torres residenciais. No meio, a gente criou uma grande praça com espelho d'água, com marquises percolados. A gente tem dois grandes salões, né? Um gourmet, um festas, com apoio de duas churrasqueiras também, uma piscina raia, uma piscina infantil, deck molhado, deck descoberto, uma parte coberta também. Tem uma mini quadra, uma grande praça, um bom fitness. A gente tem o salão de jogos juvenil, infantil e um adulto. E tem a brinquedoteca com apoios necessários aí de banheiros, fraudários e tudo mais. Junto à brinquedoteca, a gente deixou então dois playgrounds para dois níveis de idade de crianças. E a gente oferece então todos esses itens de lazer para que o nosso cliente não sinta a falta de nenhum item mesmo dentro do nosso empreendimento. Acesso ao residencial, praça boas-vindas, Play Baby, Play Kids, churrasqueira e apoio para festas, piscina adulto, piscina infantil, deck molhado, solarium, lounge piscina, mini quadra descoberta, praça Tim, boulevard, lounge garden, lounge festas, espelho d'água, espaço gourmet, brinquedoteca, salão de jogos juvenil, salão de jogos adulto, hall social, salão de festas, espaço gastronômico, sala fitness, sala de yoga, sauna, home office, pista de caminhada, área contemplativa, fitness ao ar livre. O empreendimento residencial, ele conta com duas ventragens de apartamentos tipo. Ele tem os 69 metros, que ele é um, dois dormitórios, sendo uma suíte. Esses apartamentos todos vão ser entregues com a infraestrutura de ar-condicionado para suítes. E a outra metragem é o de 100 metros quadrados, em que a gente tem três dormitórios, sendo uma suíte, e também vamos ter em todos os dormitórios persiana de enrolar. United, um empreendimento que o seu cliente escolhe pela emoção e compra com toda a razão. Então, vamos juntos fazer o sucesso desse empreendimento? E aí Legenda Adriana Zanotto